Quem hoje vê a Lucilene assim, com um ponto próprio, servindo as mesas, nem imagina que há poucos anos o cenário era bem diferente. Foi difícil, eu era ambulante, eu andava vendendo na rua, eu fiquei um tempo parado na Jaime Brasil, depois eu fiquei debaixo de uma árvore, aqui mesmo na avenida, aí a fiscalização sempre vinha, tirava todo mundo. Aí foi quando surgiu esse pontinho aqui de aluguel e eu aluguei aqui, já estou aqui já há quase quatro anos, né? E graças a Deus tem dado tudo certo. Mas com muito trabalho e bem orientada, ela soube que poderia ir além. Trabalhar formalmente, sem medo, com margem de crédito, pagando impostos e tendo a oportunidade de investir numa aposentadoria. Tudo isso pagando muito pouco e tendo um acompanhamento especializado para que a lanchonete alavancasse. Ela se tornou uma microempreendedora individual. Foi quando eu pensei, não, vou abrir a minha empresa, né, para que eu possa ter outras oportunidades melhores, né? Quem foi que te deu essa orientação, dizer assim, Lu, abre um MEI, quem foi? Foi o Sebrae, como foi? Foi, foi o Sebrae, né? Eu fiquei sabendo, né, das oportunidades que o MEI tinha. Então eu fui lá, abri minha empresa, para que também futuramente eu precisasse de empréstimo, para que melhorasse o meu trabalho, né? Para que eu aumentasse a minha empresa. Aí foi quando eu fui lá e abri a minha empresa. Gostou do MEI? Gostei, gostei. A gente tem algumas oportunidades, como, por exemplo, o INSS, esse caso de uma necessidade de doença, né? Você tem uma garantia e você também pode contratar mão de obra, assim, você pode estar ajudando outras pessoas que precisam trabalhar. Uma das vantagens em se tornar um microempreendedor individual é que a sua empresa passa a constar no Banco de Dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. Formalizado, esse negócio pode, inclusive, contratar, fechar negócio com poder público, por meio de licitações. E outra, no meio desse trâmite aí, de todo esse processo, o MEI ainda é dispensado de uma série de impostos. Basicamente, esse empreendedor tem três impostos obrigatórios. O primeiro é o INSS, que é a Aposentadoria Oficial. Custa algo em torno de R$ 50,00. Depois tem o ICMS e o ISS, que são impostos pagos ao governo do Estado sobre a circulação de mercadorias ou de serviços. Também custa aí por volta de R$ 50,00. Pronto, só isso e você já está regularizado. Para se enquadrar nesse perfil, o faturamento, ou seja, todo o dinheiro que entra nesse negócio, não pode ultrapassar os R$ 81,00 por ano. Só dá para contratar uma pessoa. Se passar disso, vai haver o desenquadramento. E aí você vai ter que abrir uma pequena empresa com um limite maior de faturamento e que paga mais impostos também. Tudo é questão de planejamento. Para você ter uma ideia, segundo a Junta Comercial de Roraima, ano passado, 6 mil empresas fecharam aqui no Estado. Claro, os riscos existem em qualquer negócio. Mas planejar, pesquisar e estudar esses riscos fazem a diferença para que o empreendedor consiga ter sucesso. Planejamento para o Sembrae significa um direcionamento que nem sempre vai dar o resultado que você espera. Mas você vai poder saber que lá na frente, se você errou, você errou sabendo. Que a maioria dos negócios, eles começam sem planejamento, chegam certo tempo, se fecham e não sabem por quê. Então, você começar um direcionamento para o teu negócio é você ter a certeza que você conhece o resultado lá no teu futuro. Eu considero, para mim, a vantagem prioritária é o direito de comprar e vender legalmente. Embora a política social é para o MEI ter uma inclusão como empresário no mercado e ter direitos previdenciários, o que fala a legislação. Mas, assim, eu acredito muito que você poder comprar e vender legalmente é a vantagem principal. Qual o suporte que o Sebrae dá a esses empreendedores? O Sebrae, ele orienta desde o momento que você tem uma ideia, eu tenho uma ideia de ter um negócio, não tenho definido, onde a gente tem um atendimento que a gente chama de Sebrae Nova. O Sebrae te orienta na parte do registro, da formalização, como é que você vai fazer os seus controles, como é que você vai trabalhar mercado, fazer um planejamento estratégico. O Sebrae, ele te orienta em toda a parte de gestão. Só que você precisa ter tempo e ter realmente a vontade de querer aprender. O Sebrae, ele te dá essa orientação básica, gratuita, e até te orienta quando você desenquadra, como é que você vai se comportar no mercado a partir do desenquadramento. E já que a gente está falando em sucesso, não tem termômetro melhor do que o elogio do cliente, né? Você toma café aqui na Lu todo dia? Todo dia. Porque eu gosto do café da Lu, ela é bem limpinha, tem higiene, ela sempre usa touca, eu adoro o suco de laranja dela. Todo salgado dela, tapioca, feito na hora, eu gosto muito do lanche dela. Contratei uma funcionária, que no caso é a minha irmã, trabalha comigo, me ajuda aqui todos os dias, o dia todo. E assim eu ajudo ela e ela me ajuda, né, com a mão de obra. Está feliz, a empresa está prosperando. Sim, estou muito feliz, graças a Deus tem dado tudo certo, né, e só a melhorar cada dia. Sim, estou muito feliz, graças a Deus.